Juca, vaqueiro do sertão do Piauí Quando grita o amor e o mais menor subindo ali O gado bravo disperso no desgampado De malhar vai se chegando, atendendo ao amanhã Eia, oh, eia Eia, oh, eia Oh, eia, oh, eia Eia, oh, eia Eia, oh, eia Oh, eia, oh, eia A polha, boy, da polha Oh, eia, oh, eia Oh, eia, oh, eia Oh, eia, oh, eia Boiá, boiá, boiá Depois distante de onde a vista provocaça Ainda ressoa no campo o apoio que avança Boiá, boiá, boiá Boiá, boiá